A mais triste, a história que eu posso te relatar, a história que eu acho que me marcou minha carreira, que eu levava por poucos anos de policial, estava trabalhando, e na frente do meu tático parou um cidadão estrangeiro, gritando, falando coisas que tinha matado a esposa, e não entendíamos muito bem o que ele queria dizer, levamos ele para a delegacia, e ele alegava que tinha matado a esposa e que ela estava morta em casa. Então eu fui e mobilizei um tático para ir lá comprovar, para não deixar alguém em casa, e disse, sim, sim, está filho daquela mulher lá, mas ele está bem, está bem, está tranquilo, fomos para ela, para casa, começamos a chamar na porta, o menino tinha 10 anos, fulano, abre a porta, não queríamos assustar, jogando a porta para baixo, está bem, fala, está bem, tal, responde, a polícia, não passa nada, e depois de meia hora que ele não respondia, abrimos a porta, logicamente, a mulher realmente estava falecida na cozinha, com a faca ainda posta nas costas, e eu vi a criança deitada, vendo a televisão, dormindo, eu cheguei perto de ver, porque ele estava dormindo, ela ficava com o pescoço quebrado. E isso foi, eu acho, da minha experiência profissional dentro de tudo que eu fiz, dentro das intervenções que tivemos, que foram várias e perigosas, foi o que mais me marcou, ver a inocência quebrada por uma pessoa, e isso me fez fortalecer a minha convicção de querer ser policial e lutar contra essas coisas. Sim. A injustiça, ajudar o débil, protegê-lo, isso me fez mudar totalmente a minha convicção sobre ser policial, que é muito mais do que um funcionário público que ganha do Estado. E, assim para tudo. Sim.